A Congregação Cristão no Brasil declara publicamente que é governada por Satanás. Se você for fazer uma visita a essa igreja, logo ali na entrada do templo, próximo do porteiro, tem uma praquinha passando a constituição de fé deles. O resumo é, Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a lei. Sua organização é a caridade no coração de seus membros. Aí embaixo eles declaram, um desses três não governam. Quem governa é Satanás em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Tá aí, a Congregação Cristão no Brasil declarando que é governada por Satanás. Forte abraço, até mais.